Música 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 Pera aí, pera aí gente, tá saindo Tá saindo O piso aqui, porque ele tá meio estressado Calma Tá indo no contrapiso da garagem Aqui, pra ver se termina Calma que o estresse tá chegando Música Eu fiz esse recolado Com cimento Música Música Aí, pera aí, pra tirar o cimento Música Música Tá bom, vai encher Dá aqui esse negócio Pra eu gravar de pertinho vai Pronto Tá meio doido aqui Com a mão na frente Pronto, olha aí gente Tá perdendo o foco, mas Eu tô quebando cabeça aqui E tá pipocando O piso, tá subindo As bolhas, mas tá bom Queimado com cimento, chamado Piso queimado, né Não tá bom não, mas tá bom, né É meu mesmo É meu mesmo, tá bom Não me freio Pronto, então olha aqui como é que queima O piso Se alguém já viu, me desculpa aí ó Cimento puta, né irmão? Pode cimento, olha a poeira Filma aqui Aqui ó, só espalhar aqui ó Aqui ó É a técnica do maldequim, né Se tiver em outro lugar do Brasil Dividir um aí Mas a gente faz assim Quando que ele não dá pra colocar cerâmica, né Quando dá pra colocar cerâmica Como o saco de cimento é mais barato A gente usa cimento, né Se um saco de cimento por 25 reais Parece que é a cerâmica, né Mas não fica igual a cerâmica Mas fica bom Vamos ver aqui Tá aí semeando o cimento, né E assim ó E o menino gemendo aqui embaixo É o outro, é o outro Pedro Pronto, olha aí ó Pronto 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 Pronto, tá aí Pra alisar o piso Com a colher Limpa a colher de Pedro Bem limpinha, né E pega a água com a estopa, né E Semeia água por aqui, olha Jogando a água na casa Do arredondado aqui embaixo, olha Mole um pouquinho, né Pronto, tá aí ó Agora a gente vai começar a alisar Olha esse pedaço aqui, né Que já tá com a colher alisado Mas vamos ver já entrar A gente vai fazer esse Agora eu tô aqui Um suricato escondido, olha Aqui é assim, olha Pronto, olha aí Pronto, olha aí Aqui tá o primeiro alisado, né O piso Depois sai Dando o toque final, né Pra ficar mais lisinho Quanto mais lisinho ficar melhor Eu tô fazendo assim na minha garagem É porque Para limpar o chão fica mais fácil Para limpar o chão fica mais fácil Ela 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 que o piso grosso ela não limpa direito, entendeu E assim ela Qualquer poeirinha que cai no chão sai Porque o chão tá lisinho, né Certo? Vamos seguindo Bom, gente Vamos olhar o piso Pronto, né Olha, olha Aqui é o buraco da escada, né E não vai ter nada aqui Vai ter só um banco aqui, olha Aqui vai ter um banco aqui, olha Do lado da Dentro dessa parte aqui da escada Da escada Do lado vai ter um banco aqui E aqui vai ter outro banco, olha Nessa parte aqui vai ter outro banco Foi pra fechar o buraco da escada, né Mas o piso tá feito, olha Fiz o piso ontem Pronto Agora eu vou começar a pintar ele Passar uma pintinha na parede, né Pra ver se fica melhor, né Essa, essa Olha aqui, meu amigo Antônio Essa fase da minha obra aqui vai Especialmente para o amigo Emanuel Lucena Ele tá fazendo a garagem dele lá Aí eu tô cuidando da minha aqui Às vezes eu paro, às vezes eu continuo Mas dá certo Se Deus quiser a gente chega lá Olha o meu amigo Antônio Pedro Vamos lá gente Tamo em frente Acho que no próximo vídeo Na próxima cena que eu mostrar Eu vou tá Já vou A páscoa ali já vai estar tudo branca Certo? Vamos lá Bom gente, mais um dia Na minha Na minha nova garagem aqui Tamo Tentando Agilizar o processo aqui, né Tá aqui meus dois ajudando, olha Aqui Pedro Marcela Carregando a Já ganhei um presente de aniversário Tá bom Xadrez É As embalagens das luminárias que eu coloquei, olha Achei um preço até bom dessas luminárias Então aqui já, olha Deixa eu subir a câmera aqui um pouquinho Olha elas aí, olha Uma Duas Agora Não vou ter que reclamar de iluminação não Aqui em cima não Né Pronto Aqui olha Tô começando a colocar o painel ali né Desculpa aí o dedo na frente que eu tô equilibrando aqui o negócio Para Marcelo Aqui já tem essa bancada aqui que eu vou deixar ela aqui em cima né Essa de ferro vai descer Essa aqui eu tô tentando fazer uma gambiarra aqui mas Vai dar certo Ali vai ser o painel de ferramenta né Que eu tô tentando fazer só que ele vai ser o seguinte Ele vai subir um quadradinho aqui Cheio de cubos, aqueles nichos Vai subir aqui em cima os nichos Aí vem aqui em cima e do outro lado vai descer entendeu Vai descer aqui os nichos aqui Vem E sobe e vem desse lado entendeu É isso Vamos lá Já coloquei aquela janela ali Vou botar uma estelinha ali em cima Essa porta aqui vai ser minha bancada daqui de baixo Vou colocar uma bancada ali em baixo Vai ser essa porta aqui Vai ser essa porta aqui Olha trabalhando com os ajudantes desse aqui Não tem condições não É derrubando Desce daí Marcelo Desce dessa escada Marcelo Olha o outro ali Barulho de caminhão aqui É mato nessa rua Aí eu vou colocar vidro aqui nesse basculhante Entendeu Terminei de colocar a porta Essa porta aqui também que eu ganhei Ia pro lixo essa porta Com fechadura Com dobradiça Com a guarda todinha Com o portal né Aí eu coloquei aqui Dá pra Dá pra ir usando né Certo Vamos ver as cenas dos próximos capítulos Valeu Tchau 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 Tchau